Meu nome é Matheus Martinez e eu sou o diretor de fisioterapia da Pé Sem Dor. No vídeo de hoje eu vou dar uma excelente dica para quem tem duplicidade de dedos, ou seja, quem tem um dedo extra, mais de 5 dedos no pé. Vamos lá? Bom, se você tem um ou mais dedos extra no pé, provavelmente é muito difícil encontrar um sapato que não fique desconfortável, não é mesmo? Além de desconfortável, pode causar dor, ferimento nos pés, bolhas, calos e a longo prazo, fazendo com que os dedos fiquem sobrepostos. Ou se já estiverem, esse estado pode se agravar. As chances de desenvolver joanete, dedo em garra ou dedo em martelo também são maiores nesses casos. Simplesmente por usar no dia a dia calçados que não foram feitos, levando em consideração essas alterações no seu pé, isso pode acontecer. Por isso, a dica é usar um sapato feito sob medida, como esses daqui, da Pé Sem Dor. Eles vão ter a forma exata do seu pé, o espaço interno ideal, fazendo com que os seus dedos não fiquem amassados, tendo espaço para mexer e prevenindo outras dores causadas por sapatos comuns. Além disso, eles melhoram o desempenho nas atividades físicas, já que seus pés terão o espaço ideal dentro do calçado, evitando bolhas e lesões. Aqui em cima, eu deixei no card uma playlist com uma série de vídeos explicando todas as indicações para sapatos sob medida. Aqui na descrição desse vídeo, eu deixei um link para você clicar e agendar uma avaliação que é gratuita com os nossos especialistas, e assim vai poder ter um calçado sob medida para você. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho